Ela pede pra soca forte, ela pede pra soca forte Dou soco na costela porque ela diz que pode Eu dou tapão na porta porque ela diz que pode O DJ pick a unir no Elite soca forte Dá só tapão na porta porque sabe que ela goste E dá tapão na porta porque ela diz que pode Dá só tapão na porta porque sabe que ela goste Ele tá tapão na ponta porque ela diz que pode Eu tô tapão na ponta porque ela diz que pode O DJ pica a unir o Elite só capote Ele tá tocando muita putaria Pra maluquinha, joga bucequinha A onda na palhinha O Black lança pra ela que ela fica soltinha O Black lança pra ela que ela fica soltinha E começa a jogar a xerequinha, coisa liga Ela pede pra socar forte, ela pede pra socar forte Dou soco na costela porque ela diz que pode Eu tô tapão na ponta porque ela diz que pode O DJ pica a unir o Elite só capote Tá só tapão na ponta porque sabe que ela goste Ele tá tapão na ponta porque ela diz que pode Eu tô tapão na ponta porque ela diz que pode O DJ pica a unir o Elite só capote Ele tá tocando muita putaria Pra maluquinha, joga bucequinha A onda na palhinha O Black lança pra ela que ela fica soltinha O Black lança pra ela que ela fica soltinha E começa a jogar a xerequinha, coisa liga E começa a jogar a xerequinha, coisa liga A xerequinha, coisa liga A xerequinha, coisa liga A xerequinha, coisa liga